E talvez se eu acertasse um corte desse, se eu tivesse lagado também. Vamos, a Medusa já tá no jeito aí. Já não tá de brincadeira. Nossa, Tito, que corte! Nossa, Tito! Ai, caraca, Tito. Vou gravar, Tito, muito bom o corte. Nossa, foi seco agora. Ai, botei sozinho também. Caraca, Tito. Lindo o corte. O Tito dá uns cortes muito da hora, né, mano? Deixa eu ver aqui na gravação que eu nem tinha visto direito também como foi. Eu vou gravar um vídeo pra você, Tito. Beleza. Eu fui tentar apertar o R ali no balde, mas... Tá falhando esse R aí? Ou você que errou, mano? É que o TIFT eu tô por outro mod, daí é meio ruim. Não é o R, é outra tecla que reaperta. É diferente do NTR. O que você quer dizer? O que? O que mod você quer dizer? O que? O que você quer dizer?